Olá atiradores bem-vindos ao meu canal tiro de pressão e hoje trago aqui para vocês uma dica e ao mesmo tempo vou fazer um pedido é não sei se vocês já conhecem ou já ouviram falar da Pro Armas a Pro Armas é uma associação civil sem fins lucrativos que defende o direito de acesso da população civil as armas e ao direito de autodefesa defende também a prática do tiro esportivo a prática do tiro lúdico é uma associação foi fundada pelo Marcos Polon que é um grande defensor é do de tiro no Brasil e é uma associação que depende dos seus associados para continuar defendendo nossos direitos enquanto atiradores a associação anual a Pro Armas custa apenas 38 reais e a Pro Armas faz o lobby lá junto dos políticos no Congresso Nacional no Senado junto ao governo para defender o nosso direito de podermos praticar o tiro seja o tiro esportivo tiro lúdico tiro defensivo não só com armas de fogo mas também com armas de pressão com armas de CO2 com armas de airsoft de paintball então peço para vocês que também façam como eu e se associem ao Pro Armas é só 38 reais é o preço de uma latinha de chumbo que vai ajudar a garantir o seu direito de no futuro poder comprar mais latinhas de chumbo e poder atirar esses chumbos porque se a gente não correr atrás do nosso direito gente aí ninguém vai correr pela gente tá ok então fica a dica para vocês eu vou colocar aqui o link para vocês do site do Pro Armas se associem e vamos defender nossos direitos como atiradores tá ok até mais E aí